O setor de eventos e turismo no país vai contar com incentivos de 15 bilhões de reais. Programa emergencial vai beneficiar empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia. Auxílio reconstrução. Governo federal orienta prefeituras do Rio Grande do Sul sobre como cadastrar famílias atingidas pelas enchentes. Receita Federal libera hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Moradores do Rio Grande do Sul têm prioridade. E veja também, concurso nacional unificado já tem nova data. As provas serão em 18 de agosto. Quinta-feira, 23 de maio, o Brasil em Dia começa agora. E empresas de 30 atividades do setor de eventos vão contar com incentivos de 15 bilhões de reais. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que retoma e reformula incentivos do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O PERSI, eventos e turismo, o PERSI, criado em 2021 para ajudar empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia de Covid-19, o PERSI, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, estabelece benefícios para o setor com incentivos fiscais. O texto define um teto de 15 bilhões de reais para incentivos fiscais com validade até dezembro de 2026. E beneficia empresas de 30 tipos de atividades econômicas do setor, que responde por cerca de 3% do produto interno bruto e emprega mais de 7 milhões de pessoas em mais de 130 mil empresas formalizadas. Entre elas, a do ramo de hotelaria, serviços de alimentação para eventos e recepções, aluguel de equipamentos recreativos, esportivos, de palcos, produção teatral, musical e de espetáculos de dança, restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, cinemas, agências de viagem, além de atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental, parques de diversão e parques temáticos. A lei sancionada pelo presidente Lula garante a continuidade do programa e traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Também determina que os benefícios da alíquota zero dos tributos serão extintos quando o custo fiscal acumulado atingir o limite fixado em 15 bilhões de reais. O PERS transformou o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de trabalho. No ano de 2023, aumentou em 63% o número de vagas de trabalho, presidente. Isso são 800 mil vagas de trabalho novas só no ano de 2023. Para o João, que tem uma pousada de cinco quartos no litoral da Bahia, para a dona Maria, que tem uma lanchonete no interior da Paraíba, para todos que operam o turismo e a maioria deles são atividades familiares que são relacionadas a essa atividade. A nova lei permite que empresas tributadas pelo lucro real, ou seja, faturamento maior que 78 milhões de reais, possam contar com todos os benefícios do PERS em 2024, ficando restritos à redução do PIS e COFINS em 2025 e 2026. São milhões de pessoas que precisam das casas de shows abertas, dos hotéis que também contratam pessoas para fazer show, pessoas para trabalhar, dos setores onde contratam iluminadores, técnicos de som, aqui, por exemplo, precisamos. Então, é muito importante essa lei do PERS prosseguir para que a gente consiga resgatar e fortalecer de maneira verdadeira esse setor que emprega tanta gente. E o presidente Lula recebeu as credenciais dos embaixadores de oito países. Esta apresentação dos documentos é parte do processo para a atuação dos diplomatas aqui no Brasil. Um a um, os embaixadores foram recebidos pelo presidente Lula. Os novos embaixadores da Sérvia, Eslováquia, Timor-Leste, Botsuana, Geórgia, Ruanda, Beni e Irã apresentaram suas cartas credenciais. O documento é enviado de um chefe de Estado para o outro e formaliza o envio de um embaixador do país de origem ao país de acolhimento, neste caso, o Brasil. Com a carta, o embaixador informa ao governo brasileiro que representa o seu país. Ao recebê-la, o presidente indica que reconhece o embaixador como representante oficial aqui no Brasil. Vamos falar agora de economia. O Desenrola Brasil chegou ao fim, mas beneficiou milhões de pessoas, como a Laís, que você vai conhecer na reportagem da Luana Karen. Antes da pandemia de Covid-19, Laís tinha conseguido organizar as dívidas e limpar o nome. Mas, em 2022, com o falecimento do pai, ela precisou arcar com dívidas inesperadas e voltou a ter o nome sujo. O Desenrola foi a oportunidade que precisava para colocar a vida financeira de volta nos eixos. Foi bastante intuitivo ver a diferença dos juros que tinha. Eu já acompanhava isso pelo site do próprio Serasa, pelo aplicativo do Serasa. E me preocupava muito o fato de ter uns juros muito altos. E aí, na plataforma do governo, você via a grande diferença e o próprio aplicativo do Serasa já direcionava para o próprio Desenrola. Laís está entre os mais de 15 milhões de brasileiros que aproveitaram as ofertas do Desenrola para negociar dívidas vencidas e limpar o nome. Encerrado na última segunda-feira, o programa foi responsável por reduzir em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país. Um programa que repactuou 53 bilhões de reais em dívida de 15 milhões de brasileiros, CPFs únicos. Não estou falando de famílias, não. Foram família, podemos estar falando de 50, 60 milhões de brasileiros atendidos pelo Desenrola. 15 milhões de CPFs únicos. Nós precisamos olhar para isso. De acordo com o Ministério da Fazenda, os valores negociados no Desenrola correspondem a 0,5% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Só na faixa 1, que abrange pessoas que recebem até dois salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, foram negociados quase 25 bilhões e meio de reais, beneficiando 5 milhões de pessoas. Para mim foi super importante. Eu consegui quitar todas as dívidas. Eu consegui porque também comecei um trabalho de CLT no ano passado. E aí foi importante. Mas acho que uma fase 2 é importante. E para mim tem sido importante organizar essas dívidas sem comprometer a sustentabilidade da minha família. E na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o primeiro texto de regulamentação da reforma tributária deve ser aprovado na Casa em 8 de julho. E que o segundo texto, para regulamentar pontos específicos da reforma, devem chegar ao Congresso na semana que vem. Haddad afirmou que o governo trabalha para o equilíbrio das contas públicas. Mesmo com a incorporação do artigo 14 do arcabouço, que é quando a receita bater um patamar em quatro meses muito acima do previsto pelo arcabouço, a gente poder incorporar um extra ali de 14 bilhões, mesmo assim nós vamos estar no projetado por ano dentro da banda, sem considerar alguns expedientes que já estão contratados de receita adicional, como foi o caso, por exemplo, nesse bimestre dos dividendos extraordinários da Petrobras. Mas há outras coisas já contratadas que não foram incorporadas e que serão incorporadas no terceiro, no quarto e no quinto bimestres desse ano. É um trabalho que está sendo feito exaustivo, as transações estão indo bem, a receita, o CARF está indo bem, está tudo indo conforme o previsto. Eu acredito que nós devemos ter, eu acredito, espero que não, mas esse terceiro trimestre está me preocupando um pouquinho por causa do Rio Grande do Sul. Não sei o que vem de lá, mas eu penso que com as medidas que o governo federal está tomando, eu acredito numa recuperação mais rápida do que os anualistas em geral estão divulgando. A seguir, mais de 100 especialistas em redes subterrâneas de energia elétrica foram enviados para o Rio Grande do Sul e as ações do governo federal para apoiar agricultores do Estado. A gente volta já já. Estamos de volta. Vamos falar agora sobre o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul. A repórter Luciana Colares de Holanda está em Porto Alegre, tem mais informações. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Responsabilidade é uma palavra-chave nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, viu? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Canal GOV. O auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100 vai ser o pontapé inicial para milhares de famílias que perderam tudo com essas enchentes. Com esse dinheiro, elas vão poder dar início à reconstrução, que é o mais importante agora. E por isso, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Controladoria Geral da União, a CGU, pediram às prefeituras que tenham zelo no preenchimento dos cadastros das famílias que vão receber esse auxílio reconstrução. E também responsabilidade com o dinheiro público. Porque são as prefeituras que vão fazer a primeira fase, né? Elas vão cadastrar essas famílias desalojadas, desabrigadas, famílias que perderam tudo com as enchentes, para receber esse dinheiro. Elas vão colocar nesse cadastro CPF, nome completo, número de integrantes, endereço e telefone de contato. O segundo passo é que essas famílias vão ter que entrar no site com a senha gov.br para confirmar essas informações. E olha só, além dos prejuízos causados nas cidades, nas residências, os produtores rurais do Rio Grande do Sul também estão sofrendo. Ontem nós visitamos algumas lavouras na parte norte de Porto Alegre, na cidade de Alvorada, e na parte sul, na cidade de Eldorado. E vamos mostrar para vocês esses prejuízos numa reportagem que a gente preparou. Vamos ver. A terra ainda está encharcada. Em Alvorada, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, seu Ivan planta alface, almeirão, rúcula, couve e temperos verdes. Mas por esses próximos meses, vai colher apenas 20% do esperado. Com as enchentes, o que não foi levado pelas águas apodreceu. Josué trabalha na propriedade e fala sobre os prejuízos. Desmanchou bastante os canteiros com a chuvarada, né? As verduras estragaram bastante por causa do peso da chuva. As alfaces estão apodrecendo, os radites estão enferrujando as folhas. Então a gente tem que cortar, botar fora, para reaproveitar a soca novamente, né? As cebolinhas que estão apodrecendo não tem mais como a gente recuperar, só fazendo plantação novas. É isso que está acontecendo bastante. A rúcula não tem, vai levar uns 90 dias para a gente poder se reestabelecer novamente, né? O negócio agora é começar a plantar de novo. E se o clima ajudar, eu acredito que em 90 dias a gente se recupera. Seu Ivan não está sozinho. Grande parte das lavouras do Rio Grande do Sul foi perdida com as enchentes. E além da produção, os agricultores familiares também perderam maquinários, ferramentas, insumos, infraestrutura, até animais. Em alguns locais, como aqui, já é possível pensar em recomeçar. Mas em muitos outros, tudo ainda está debaixo d'água. Mas para todos eles, valem as medidas de socorro anunciadas pelo governo federal. Pelo menos 80% da agricultura do Rio Grande do Sul é familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar anunciou a liberação de R$ 1 bilhão para descontos de juros para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A pasta acredita que cerca de 140 mil pequenos agricultores tenham sido afetados. Os agricultores familiares gaúchos vão poder, a partir deste mês, fazer financiamentos de até 120 meses e até 36 meses de carência, com descontos para reduzir a taxa de juros para 0% nominal ao ano. O prazo para a renovação da Declaração de Aptidão ao PRONAF, ADAP, também foi prorrogado por seis meses no Estado. O documento, com validade de dois anos, é usado para identificar agricultores, assentados, extrativistas, quilombolas e indígenas, e facilitar o acesso às políticas públicas, como às linhas de crédito, por exemplo. E técnicos da EMATER vão auxiliar os agricultores a recuperarem as suas propriedades e a sua produção, por meio de assistência técnica. O Rio Grande do Sul está entre os grandes produtores agropecuários do país. Daqui saem, por exemplo, 70% da produção nacional de arroz. Em relação à soja, a lavoura do Estado representou 8,4% do país no ano passado. A pecuária também se destaca. Em 2023, ocupou a terceira colocação entre aqueles que mais abateram frangos e suínos. E o Estado gaúcho foi ainda o quarto maior produtor de ovos e o quinto em produção de leite. As medidas do governo federal também abrangem os grandes produtores rurais do Estado. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que as perdas já superam R$ 1 bilhão na agricultura e R$ 61 milhões na pecuária. Entre as ações para garantir a retomada das atividades está a liberação de emendas parlamentares para aquisição de maquinário, insumos e realização de obras de engenharia para recuperação de estradas vicinais de fomento ao agronegócio. E ainda, empresários rurais não precisarão apresentar a certidão negativa de débitos entre os meses de maio a novembro deste ano para ter acesso ao crédito em instituições financeiras públicas. Foram prorrogados o vencimento das parcelas e juros das operações de crédito rural que tenham vencimento entre 1º de maio e 14 de agosto deste ano, para o dia 15 de agosto. E autorização em caráter excepcional para que estabelecimentos do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Rio Grande do Sul possam processar matérias-primas oriundas de outros estabelecimentos com inspeção para a fabricação de produtos. Bom, e essa quinta-feira está bem chuvosa aqui no estado. A chuva começou de madrugada e a gente não consegue virar a câmera agora, mas eu vou contar para vocês a situação na rua ali de trás, no meu campo de visão. A gente chegou tem mais ou menos uma hora para fazer essa entrada ao vivo aqui no bairro Menino Deus, que fica próximo à região central de Porto Alegre e a rua já está alagada. A gente chegou, a água estava bem baixa, agora já passou para a segunda pista. Vamos ver como é que essa quinta-feira se desenrola por aqui. E vamos agora aos dados da Defesa Civil do Estado. O número de municípios atingidos é de 467, o número de pessoas abrigadas caiu para 68.345, o número de desalojados permanece o mesmo, 581.633, afetados pelas enchentes mais de 2 milhões e 300, feridos são 806, desaparecidos ainda 75 e as mortes confirmadas estão em 162. Vanessa, eu volto com você. Obrigada, Luciana. Bom trabalho para você aí em Porto Alegre. E o governo federal está intensificando esforços para garantir o fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Mais de 100 especialistas em redes subterrâneas foram enviados para o Estado. A rede elétrica do Rio Grande do Sul sofreu danos estimados em mais de um bilhão de reais por causa das inundações. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao supervisionar o envio de 50 especialistas em redes subterrâneas de energia para o Estado. Eles vão integrar um grupo de mais de 100 profissionais já enviados pelo governo federal para a região. À medida que a água vai baixando, o compromisso da gente vai aumentando, porque as 310 mil unidades consumidoras que a gente já conseguiu restabelecer foram muito importantes, a resposta foi rápida, mais de 4 mil homens mobilizados. Mas à medida agora que nós vamos entrando nas regiões que ficaram alagadas por mais tempo, a gente vai vendo danos muito vigorosos na rede subterrânea. A gente vai encontrando muitos ativos avariados. Então é necessário que a gente aumente a nossa força, tanto humana quanto de suprimento, para que a gente consiga restabelecer o mais rápido possível a energia, que nós sabemos que é base fundamental para que os outros serviços sejam restabelecidos no Regano do Sul. Além dos profissionais, também foram enviadas duas toneladas e meia de equipamentos. Assim que a água descer, eles vão ter que inspecionar toda essa rede, mais de 500 quilômetros de linhas de distribuição de média e baixa tensão, vão ter que ser inspecionadas para identificar as avarias e fazer as substituições. Então eles já estão indo com todo o pessoal necessário e equipamento suficiente para já fazer as trocas assim que identificadas as avarias. O ministro afirmou ainda que o governo prepara uma medida provisória para usar o excedente de recursos de Itaipu na ajuda ao Estado e que solicitou a ajuda da Petrobras para drenar áreas alagadas. E eu quero estar levando ao Rio Grande do Sul, semana que vem, mais de 25 equipamentos já identificados, que vão poder contribuir muito com essa drenagem tão necessária à entrada do poder público para poder restabelecer e para poder diminuir as avarias das residências. Aquele recurso anunciado pelo presidente Lula para as pessoas reequiparem as suas residências do ponto de vista de geladeira, do ponto de vista de fogão, foi fundamental para que o mais rápido possível a gente tire essas pessoas dos alojamentos. E tirar essa água através desse bombeamento vai ser necessário em consequência de áreas, como eu disse, que já diminuiu a condição pulveramétrica, melhorou muito, mas a gente tem, e os geotécnicos identificaram que a água demoraria muito se ela não fosse sucionada e transferida para a bacia hidrográfica. E olha, além das medidas emergenciais, o governo federal está preocupado em retomar a economia no Estado por meio do turismo. Para discutir estratégias e ações de recuperação do setor, o ministro Celso Sabino se reuniu com o governador do Estado, Eduardo Leite, e parlamentares. Não poderíamos atrasar as nossas preocupações em relação à retomada da economia. O povo gaúcho é um povo guerreiro. O povo gaúcho, como todos conhecemos, é um povo trabalhador, é um povo visionário, é um povo que conseguiu transformar uma cidade, por exemplo, como a cidade de Gramado, em um case de sucesso para todo o país, em um case de sucesso para todo o mundo que estuda o turismo, onde nós temos indicadores de pleno emprego, por exemplo, registrados em Gramado. E eu tenho certeza que está ávido para que a economia seja retomada e que nós possamos virar a página desse momento. Então, nós do Ministério do Turismo, por determinação do presidente Lula, liberamos, governador, imediatamente já 100 milhões para os operadores de crédito que atuam no Rio Grande do Sul. De forma inédita, editamos na portaria que esses operadores deverão utilizar esse recurso único e exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, não podendo destinar esses recursos para outro estado da Federação Brasileira, ainda que esses operadores de crédito atuem no Paraná ou atuem em Santa Catarina, por exemplo, estados ali do sul do país. E já assumimos o compromisso que, tão logo esses recursos, esses 100 milhões forem utilizados, nós vamos imediatamente destinar mais 100 milhões do Fungetu para socorrer os empreendedores, proprietários de pousadas, de bares, de restaurantes, de hotéis, transportadores, operadores de turismo, agentes de viagens que tiveram suas atividades afetadas pelos eventos que o Rio Grande do Sul vem vivendo. O ministro do Turismo também pediu aos turistas que não cancelem viagens ao Rio Grande do Sul. Iniciamos imediatamente uma campanha, como vossa excelência sabe, governador, e muitos deputados aqui têm acompanhado, para que todos os brasileiros e também estrangeiros que possuem bilhete de passagem ou adquiriram hotéis, pacotes de viagens, remarquem a sua passagem como alternativa ao cancelamento. Então, nós estamos divulgando os atrativos do Rio Grande do Sul, nós estamos divulgando as belezas e os encantos da culinária, dos locais do Rio Grande do Sul, e estimulando que o turista não cancele a sua viagem, mas sim reagende a sua visita ao Rio Grande do Sul. Também suspendemos por seis meses o pagamento de todas as dívidas do Fungetu no Rio Grande do Sul. Todos aqueles empresários que adquiriram financiamento através do Fungetu terão mais seis meses de fôlego, porque durante esses seis meses não serão cobradas as parcelas. E também, conforme nós conversamos, governador, na última reunião, no Ministério de Portos e Aeroportos, onde tratamos sobre essas questões dos aeroportos do Rio Grande, nós aqui do Ministério estamos programando realizar um grande evento, a princípio na cidade do Rio de Janeiro, que é um grande estado emissor, para que esse evento, com a participação de artistas de renome nacional, possa arrecadar recursos para uma conta que o estado vai disponibilizar, e esses recursos sejam destinados à reconstrução da infraestrutura turística no estado do Rio Grande do Sul. E atenção, informação importante, divulgada hoje, a nova data do concurso público nacional unificado. A prova será em 18 de agosto. Mais de dois milhões de candidatos vão concorrer a 6.640 vagas na administração pública federal. O concurso, que seria em maio, foi adiado por conta do desastre climático no Rio Grande do Sul. E atenção, os candidatos terão de acessar novamente os cartões da prova para confirmar se o local foi mantido ou alterado. Essas informações vão ser divulgadas no dia 7 de agosto, na página da Sesgran Rio. Veja a seguir, no quadro Brasil contra a fake, a gente esclarece que a Receita Federal não apreendeu doações destinadas ao Rio Grande do Sul. E o Japão doa 75 purificadores de água para as vítimas das enchentes. A gente volta em instantes. Estamos de volta e hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a fake. Na reportagem desta quinta-feira, a gente esclarece para você que a Receita Federal não apreendeu doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A Graciele Bittencourt explica essa história para a gente. A calamidade que atingiu o estado do Rio Grande do Sul gerou uma maré de solidariedade com doações que chegaram de todo o Brasil e de diversos países do mundo. Mas muita gente mal intencionada se aproveitou da tragédia para espalhar informações falsas. Você deve ter recebido vídeos pelo WhatsApp dizendo que a Receita Federal apreendeu aeronaves com doações para o Rio Grande do Sul. Muita gente caiu nessa mentira. E quem inventou a história ganhou cliques com a indignação gerada. Mas cuidado, essa é a forma mais usada para espalhar notícias falsas. Criar algo que cause indignação. E justamente essa revolta faz as pessoas compartilharem a mensagem. Com isso, o produtor de conteúdo falso ganha mais visualizações. A Receita Federal já desmentiu essa história e emitiu uma nota dizendo que são absolutamente infundadas e inverídicas tais afirmações. O que você precisa saber é que, na verdade, a Receita Federal destinou toneladas de mercadorias apreendidas para o Rio Grande do Sul. Diversas aeronaves da Receita estão lá para ajudar tanto no apoio logístico quanto no resgate às vítimas. E, além disso, o governo editou uma norma para facilitar as doações internacionais. E a entrada de mercadorias estrangeiras de primeira necessidade também foi facilitada. Então, da próxima vez que receber um vídeo que te deixar indignado, pare e pense antes de compartilhar. Pesquise no Google e você vai perceber que várias agências de checagem e veículos jornalísticos já foram investigar essa história e descobriram que se tratava de uma grande mentira. Outra informação que você precisa saber é que a Receita Federal adiou o prazo para a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física para quem mora nos municípios atingidos. O novo prazo de entrega da declaração é 31 de agosto. E essa iniciativa Brasil Contra Fake tem agora um canal de WhatsApp. Com isso, os conteúdos divulgados para combater fake news envolvendo ações do governo federal vão para além do espaço do site da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O Brasil Contra Fake tem o objetivo de combater a desinformação confrontando conteúdos falsos que representam aí um risco à população e à democracia com informação confiável a partir de fontes oficiais. Então, se você quiser cadastrar o seu número de celular para receber essas informações, basta acessar o site da Secretaria de Comunicação Social da Presidência que aparece aqui na sua tela. Lá tem todas as informações do Brasil Contra Fake e também o link para você cadastrar o seu número de telefone. E entre as várias fake news que vêm sendo espalhadas está a de que o governo federal estaria negando o apoio de outros países no socorro ao Rio Grande do Sul. Mas isso não é verdade. Desde que as inundações atingiram o Estado, o Brasil já recebeu manifestações de solidariedade de mais de 60 países. A ABC, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, já viabilizou o recebimento de apoio da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos e do Uruguai. E mais um país entrou nesta lista, o Japão. Uma aeronave desembarcou nesta quarta-feira em Brasília com material de assistência emergencial. São 75 purificadores de água que foram doados pelo governo japonês. O carregamento tem o objetivo de garantir o acesso à água potável para as comunidades afetadas pelas enchentes. A iniciativa foi realizada pela Agência de Cooperação Internacional do Japão. Mais de 50 mil alertas de bloqueios por perda, roubo ou furto de aparelhos já foram registrados pelo programa Celular Seguro, criado no final do ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Dimas Soldi, que fala ao vivo com a gente lá de São Paulo. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, esse número, então, significa que 50 mil pessoas que ficaram sem o aparelho por perda, roubo ou furto conseguiram fazer o bloqueio do celular e garantir mais segurança. O programa Celular Seguro foi lançado em dezembro do ano passado pelo governo federal e já conta com mais de 2 milhões de cadastros. Em caso de furto, roubo ou perda, existe um botão de emergência que faz o bloqueio do aparelho. Esse bloqueio é feito pela Anatel, por meio do e-mail. Além disso, instituições financeiras recebem também um alerta e podem fazer um bloqueio temporário na conta bancária. Para ter acesso a essa segurança, primeiro é preciso baixar o aplicativo ou acessar o site Celular Seguro e aí fazer o acesso por meio da conta gov.br e fazer o cadastro do celular. Em abril deste ano, uma nova versão da ferramenta foi lançada. O registro, bem como as comunicações de perda, roubo ou furto, ficaram ainda mais simples. Ok, Dimas, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou as três instituições que vão gerenciar o programa Restaura a Amazônia. As selecionadas são a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável para ações em Mato Grosso e Tocantins, a Conservação Internacional nos estados do Pará e Maranhão e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal para ações no Amazonas, Acre e Rondônia. Esse anúncio foi feito durante a cerimônia que comemorou o Dia Internacional da Biodiversidade. O Restaura Amazônia prevê a recuperação de 24 milhões de hectares de florestas até 2050. Primeiramente, o projeto vai abranger sete estados com recursos na ordem de 450 milhões de reais. Nunca houve uma necessidade tão grande de restaurar ecossistemas degradados como agora. Nossos ecossistemas sustentam toda a vida na Terra. Quanto mais saudáveis forem os nossos ecossistemas, melhor será a nossa qualidade de vida. O nosso desafio é enorme. E só teremos alcançado com sucesso se formos capazes de unir todos os esforços. E olha, acabou de ser liberada a consulta do primeiro e maior lote de restituição do imposto de renda deste ano. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Tiago Pimenta tem as informações. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais de 5 milhões e meio de contribuintes vão ser contemplados na restituição deste primeiro lote do imposto de renda. Esse é o maior lote já pago pela Receita Federal. Como você disse, a consulta pode ser feita já desde as 10 horas da manhã no site da Receita, que é o www.gov.br barra Receita Federal. Juntas, as instituições somam 9 bilhões e meio de reais. Por causa do estado de calamidade lá no Rio Grande do Sul, provocado pelas enchentes, os moradores das regiões afetadas vão ter prioridade no recebimento da restituição. Também tem prioridade os idosos, pessoas com deficiência física, mental ou com moléstia grave. Além disso, prioridade também para aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida e também aqueles que fizeram a opção da restituição via PIX. A gente lembra que falta pouco mais de uma semana para se encerrar o prazo de declarar o imposto de renda. Esse prazo acaba no dia 31 de maio, ou seja, falta pouco mais de uma semana. Até o momento, segundo os dados da Receita Federal, 29 milhões e 700 mil declarações foram entregues. Eu volto com você, Vanessa. Ok, Tiago. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E é isso. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.